Música Abra o coração para Cristo Ele quer mudar a sua vida ao seu viver Ele quer tirar toda a amargura do seu coração Sai agora desse mundo amigo Só em Jesus tem a solução Vem agora Não demora Só em Jesus vai encontrar a solução Sai desse mundo Pois tudo aí é ilusão Aí não vai encontrar A paz que precisa no teu coração Abra o coração para Jesus Foi ele que sofreu e morreu por ti Em uma cruz E hoje ele te chama amigo Porque te ama É dar a paz e o abrigo Também alegria para o teu coração Vem agora Não demora Só em Jesus vai encontrar a solução Sai desse mundo Sai desse mundo Pois tudo aí é ilusão Aí não vai encontrar A paz que precisa no teu coração Aí não vai encontrar A paz que precisa no teu coração A paz que precisa no teu coração Até a paz Até a paz A paz